A partir desta segunda-feira, as lojas devem detalhar aos consumidores os valores dos impostos embutidos nos produtos e serviços. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2012. De acordo com o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a FCDL Rio Grande do Sul, Vitor Kó, a lei ainda não foi regulamentada. Por isso, de acordo com Copas da dificuldade, 90% dos estabelecimentos comerciais gaúchos não se adaptaram à medida. O dirigente relatou ainda que principalmente os pequenos estabelecimentos precisariam de mais 60 dias para se organizar e acionar os seus departamentos de informática. Pela nova lei, as notas fiscais deverão incluir o ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. No caso de produtos importados, também deverão ser acionadas as alíquotas de imposto de importação, PIS, PASEP, importação e COFINS, importação. Conforme o texto da lei, os estabelecimentos poderão divulgar as parcelas dos impostos em painéis afixados em lugar visível ou por outro meio eletrônico ou impresso. As empresas que não cumprirem as determinações sofrerão punições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multa e até a cassação de licença. Segundo o Vitor Kó, se a fiscalização for intensiva irá gerar diversas multas. Olha, nós temos sim. Na verdade, a legislação, a forma como está estabelecida no país, ela é uma forma que não é prática. Ou seja, a lei é tomada, é feita a decisão nos órgãos competentes, mas até chegar na ponta isso é um processo moroso. E isso não está sendo respeitado e não está especialmente se dando o tempo necessário para que as diversas áreas entrem em consenso e consigam finalizar o objetivo, que é nobre, mas nós temos aí uma dificuldade em mais de 90% nos negócios no dia de hoje. Filipe e Iato.